O cantor é direto quando pergunta o motivo do sucesso. Muito trabalho e boa música. Depois do primeiro álbum, foi um hit atrás do outro e um prêmio atrás do outro. Aos poucos, J Balvin se tornava famoso não só na Colômbia e nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Ele aproveitou a onda e fez parcerias com muitos outros artistas, entre eles os rappers Pitbull e Pharoah Williams. Aqui no Brasil, teve dueto com o rapper também. Foi com o cantor Projota em 2014. No passado, foi a vez da cantora Anitta. A música Ginza colocou o J Balvin no Guinness Book, o livro dos recordes. Ele é o artista solo que passou mais tempo no primeiro lugar da lista das 100 canções latinas mais tocadas dos Estados Unidos. Foram 22 semanas. J Balvin é muito agradecido a Anitta. Ele torce por uma nova parceria com ela em breve. Afirma que tem química com a cantora e diz que juntos vão conquistar muita coisa pela frente. Aliás, J Balvin respeita muito o público e os artistas brasileiros. Além de mais uma dobradinha com Anitta, ele pretende gravar com a baiana Cláudia Leite. Sucesso, prestígio, dinheiro, fãs e uma carreira em ascensão. O que mais falta para J Balvin? Quem sabe aprender a dançar samba? O cantor quer casar e ter filhos. Ele é louco para formar uma família. Só falta encontrar uma pretendente. Ele está dizendo que está solteiro, hein, gente? Está solteiro. Ele é louco para formar uma família.